Pessoal estamos aqui com o pai para fazer mais uns testes aí com a forquilha para procurar água. Ele testou um negócio aqui bem interessante. Explica pai o que que tu testou ali. Eu testei um anel e com isso eu procurei e tentei lançar ele dentro da forquilha para ver se já está certo, para ver se a água estava em cima da laje ou debaixo da laje. O anel dá o sinal se a água está em cima da laje ou dentro ou por baixo da água. Aí para mim deu certo. Então agora nós vamos tirar a prova. Nós estamos aqui no nosso pedaço de mandioca que a gente plantou e aqui tem uma vertente e aí o pai vai mostrar aqui na prática. Vamos mostrar com o anel, sem anel. Depois nós vamos subir lá em cima, perto de um poço antigo que tinha lá, na terra do vizinho. Mas a gente vai ver na nossa terra lá. O pai tentou procurar água um tempo atrás, achou um lugar. Foram lá com arretro, só que deu laje, pedra. E não deu para afundar mais. Aí nós vamos tirar a prova lá para vocês verem mais uma descoberta na hora de procurar água. Então mostra ali primeiro sem o anel e depois a gente mostra com o anel. Vamos ver se aqui vai dar diferença. Olha, ele marcou o ponto. Agora vamos ver a profundidade. 3 metros. 3 metros. Agora tira a prova. virou. 1, 2, 3. Certinho. Agora vamos botar o anel e vamos ver se vai marcar também. O fiozinho no anel pessoal é só para não perder o anel, né? Na hora que ele cai no chão. Se ele cair, quando virar. O fiozinho não tem nada a ver com o teste. Vocês veem aí a força que faz a forquilha, né? O pai tenta segurar, mas ela vira de qualquer jeito. Às vezes o pessoal diz que isso é falso, é fake, não é nada. Isso aí é energia. Aqui deu certo. Então nós vamos lá em cima agora mostrar para vocês o lugar onde tem laje. Só para explicar aqui ainda pessoal, então aqui não tem laje, né? Aqui é matéria mais vermelha, então se fosse cavocar 3 metros, a água não ia pegar uma pedra dura, não ia pegar uma laje para achar água. Mas tem que mostrar para isso que você vai vermelha. Foi a pedra dura, foi até da terra. E aí era meio desmelho, e o ar. E aí ia ter najeada E agora, até em cima dela. E aí é assim, eu vou vermelha. E aí você vai vermelha aqui, então wi-wa, é muito desmelho, então podemos ser péssura. E aí eu vou começar e usar pra você para mostrar para toda a queda. Mas você precisa do padrão. Quem não entendeu o que o pai falou em alemão, eu já estava gravando. Aqui, nós não vamos lá em cima, nós vamos testar aqui. Antes nós estávamos logo aqui embaixo, agora nós vamos testar aqui do lado. Aqui o pai também tinha tentado procurar e deu laje. Aí assim, primeiro o pai vai procurar agora sem o anel na forquilha. Só a forquilha, a vara de pêssego. Vamos ver se mostra a água aqui. Aqui marcou. Não vem a profundidade agora. Um. Dois. Três. Vamos tirar a prova. Três metros. Um. Dois. Três. Fechou. Agora, vamos botar o anel em cima da nossa forquilha. E vamos ver se agora vai marcar. Vamos ver se agora marca. Quando foi feito o buraco aqui, deu pedra dura, né? Laje. Vamos ver agora. Lembrando, pessoal, que o fiozinho ali não tem nada a ver, tá? Só para não perder o anel. Olha ali. Olha ali. Mas olha só. Tu sempre tem alguma força, alguma coisa ou não? Nada, nada. Como se não tivesse água. Vamos ver. 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 Nossa! Olha só! Tudo bem, descobrimos mais uma coisa então, forquilha sem anel mostra onde tem água, sendo chão vermelho ou sendo laje, e com o anel faz com que só mostre onde tem água e onde não tem laje, ou a água passa por cima da laje. Está aí mais uma prova, agora a gente está em mais certeza, acha água e ainda consegue dizer se tem laje ou não tem laje. Pessoal comenta no vídeo o que você achou disso, se alguém já testou isso aí, comenta, deixe seu comentário.